Olá filha, bom dia, Deus te abençoe. Meu pai estava pensando o seguinte, você que quase não fala, não tem amizade, o que você acha de falar com seus amigos na escola e no instituto? Converse, veja, fale com algum professor, veja o que você acha de vocês virem aí, pegarem uma turma aí, se puder faltar aula amanhã, ou hoje de tarde, depois do serviço, de uniforme da escola, se reunirem, se virem 10, tá bom, se virem mais, melhor ainda. Tem muitos filhos de motorista aí, tem muitos filhos, a briga não é só por nós, filha. A briga é por todos, fale para eles aí. Fale que é para nós ter condição de dar um estudo para vocês, uma faculdade, filha. A briga não é só nossa aqui para nós pegar o caminho melhor, é para todos eles aí, fale para eles, explique, pode mostrar o vídeo, o áudio, pai, não é feio eu chorar, eu estou chorando, porque eu quero dar o melhor para vocês. Nós não temos plano de saúde, filha, nós temos que ir num SUS, tem que ir numa UPA, não temos precisar de um remédio, é difícil, se sabe, filha. Às vezes a gente briga, às vezes, porque sai do chover, Lucas, faz isso, filha, ajude, não gaste, apague a luz, mas é para a gente tentar economizar o dinheiro, filha, tentar dar o melhor para vocês. Pode passar o áudio para os seus amigos e façam aí, porque daqui a pouco não vai ter dízio nos ônibus para ir, nós vamos aguentar essa vez. Nós somos o sangue que corremos na veia do Brasil aí. Se o Brasil vai continuar virando, é nós, o sangue é nós, é os caminhoneiros. Põe na cabeça desses inocentes aí que falam mal de nós aí. Pelo amor de Deus. Põe na cabeça desses inocentes aí que falam mal de nós.